Se uma noite eu viesse ao clarão do luar cantando E aos compassos de uma canção de acordar Talvez com saudades cantasses também Relembrando aventuras passadas Um passado feliz com alguém cantar Quase sempre nos faz se acordar sem querer Um beijo, um sorriso ou a outra aventura qualquer Cantando aos acordes do meu violão É que mando de prece ir-se embora Saudade que mora no meu coração Se uma noite eu viesse ao clarão do luar cantando E aos compassos de uma canção de acordar Talvez com saudades cantasses também Relembrando aventuras passadas Um passado feliz com alguém cantar Quase sempre nos faz se acordar sem querer Um beijo, um sorriso ou a outra aventura qualquer Cantando aos acordes do meu violão É que mando de prece ir-se embora Saudade que mora no meu coração É que mando de prece ir-se embora Saudade que mora no meu coração Saudade que mora no meu coração Legenda Adriana Zanotto